Vocês, pra gravar? Simbora então. Gente, eu vou deixar de ver a tela, né? Quando eu começar a compartilhar aqui, tá? Mas aí qualquer coisa vocês ativam o áudio e me param. Se tiver dúvida ou se tiver alguma coisa errada com imagem, sei lá, tá? Vocês estão vendo? Sim, beleza. Então vamos lá. Essa aqui, gente, foi a primeira aula. Eu vou dar só uma revisadinha. A maioria das aulas de hoje, de revisão, vai ser... Modos verbais. Tem uma aula... O que é a aula que... Não sei se era uso de artigo, pronome... Gente, chega lá. Vai ser rápido. A parte de vocabulário, eu não vou dar. Então, ó. Os verbos, os modos verbais mais simples em inglês. Aqui ficou errado, mas é present simple e present continuous. Né? Que a gente tem que saber muito bem a diferença de uso. É o mais básico do básico do inglês, né? Ao pé da letra seria presente simples e presente no gerúndio, vamos dizer assim, né? Aí eu coloquei essas cartas aqui pra iniciar, né? Essa aula dos slides que tá falando aqui, né? O Garfield fala pro cachorro, como é o seu nome. John is cooking dinner, né? Ele tá... O John tá cozinhando jantar. Aí o cachorro foge, vai começar a comer grama, ou seja, a comida é tão horrível que ele prefere comer grama. E aí o gato fala, relaxa, é pra Liz. It's for Liz, né? O jantar é pra Liz. Então, é, a piada é essa, que ele cozinha mal. E aí, aqui nessa charge, inclusive, tem os dois modos verbais que a gente vê com essa aula, né? Que tem o basicão, eu não sei aí qual que é o nível de vocês de inglês. Mas fala, is cooking, indica essa ação que tá sendo realizada no momento, né? O ing é o indicativo do gerúndio em português. E quando a gente coloca... Aqui tá abroviado, né? It's é o apóstrofe para it is, né? Então, é. Então, presente simples. Esse jantar é pra Liz. Mas vamos lá, pra forma. Essa tabelinha resume muito bem os usos, né? Tanto positivo, quanto negativo, quanto interrogativo, de cada um, dois e as principais diferenças de uso, né? Quando que eu vou usar cada uma? O simple present ou present simple, tanto faz. Aqui ele dá o exemplo, né? Mas vamos ler aqui a parte de uso primeiro. Tá falando. Usado para indicar fatos, eventos ou ações que se repetem. Se você manter isso na cabeça... Ah, calma, adendo. Por que que é importante, é... Pelo menos ter noção da... Dos usos. Pera aí. Ah, eu pedi pra entrar. Pera aí. Pronto. Voltando aqui. Por que que é importante ter, no mínimo, noção do uso, né? Pra gente saber o que que significa. Porque o uso de cada verbo... Aqui vocês não precisam aprender a falar, pelo menos pro Enem. Mas o uso de cada verbo muda o significado da frase. E o Enem é só interpretação de texto. Ele não vai te cobrar nunca. Pelo menos eu não vi até hoje. Em todas as edições do Enem. Tá lá um texto e ele pergunta. Ah, isso aqui é simple present ou present continuous? Não. Isso aí é pergunta de vestibular tradicionalzão. O Enem não quer isso. O Enem quer que você entenda o que que tá falando. A frase, né? Por isso que é importante os vocabulários que eu mando pra vocês. Nas aulas. Ler, ver filme em inglês. Ver filme em inglês é o melhor. E... E pelo menos saber qual que é a diferença de cada modo verbal. Por exemplo, o simple present aqui. Então, indicado pra fatos, eventos e ações que se repetem. Ele é o fácil do fácil com o básico. Exemplo. That company offers good work opportunities. O que que tá falando aí? Que essa companhia oferece boas oportunidades de trabalho. E olha só. Aqui embaixo ele explica como que a gente usa o verbo, né? Então você coloca na forma afirmativa, que é esse caso. O pronome. O verbo no infinitivo. E o complemento da frase. Como the company, o pronome dela é o it, né? Ele é porque é uma coisa, teoricamente. Então é o pronome do verbo mais o s. Essa é a diferença do simple present. Se fosse um plural aqui, se fosse uma primeira pessoa. Ou eles oferecem. O genérico. Aqui ia ser they offer. Não ia ter esse s, mas como é the company e the company equivale ao pronome it, que também poderia ser he ou she. Aí a gente colocou o s aqui, offers. Boas oportunidades de trabalho. Good work opportunities. É isso. Qual que é a diferença do afirmativo pro negativo? O do not. Que é o que torna a frase negativa. Então você vai colocar o verbo do, not e o verbo no infinitivo. E também tem a questãozinha do s. Mas o s agora não vai na forma no infinitivo. Ele vai no verbo do. Como que é o verbo do para a terceira pessoa, né? Que equivale a ele, ela ou a coisa. Does. Do vira does. Vamos ver o exemplo? Como que seria essa frase negativa? A companhia não oferece boas oportunidades de trabalho. Então ia ficar, the company does not offer good work opportunities. Does not. Aqui, eu não consigo. Eu não tô sem o... Deixa eu ver se eu acho. Cadê que eu aprendi? Nossa, eu sou horrível. Eu só sei mexer no outro. Eu não sei mexer nesse aqui pra... Usar aquele laser, sabe? Deixa eu ver se eu acho que sim. Nossa, no alfabeto funcional é... Meu Deus. Ai, gente, vamos aqui, senão não termina a aula. Tá, e agora eu uso pro present continuous. Como que é a diferença? Usado para indicar situações que estão acontecendo no momento de fala. Agora. Que não indica, então, fato, evento ou ação que se repete. Só isso. Então, como que ficaria essa mesma frase aí do exemplo no present continuous? The company is offering good work opportunities. Então, a companhia está oferecendo no momento de fala. No momento em que se fala. O que é isso no momento de fala? Significa que nesse momento que a gente tá conversando, eu e você, a companhia tá oferecendo trabalho. Pode ser que amanhã ela não ofereça mais. É só agora que a gente tá falando. Não é um evento. Não é um fato fixo. Certo? Então, a diferença básica é que a gente vai pegar o verbo do infinitivo e colocar o ing, que é o indicativo de gerúndio no português. O que é gerúndio? Fazendo, comendo, que indica no momento da fala, tá? Aqui é uma outra tabelinha. Tem os exemplos aqui, ó. De novo, simple present. Então, fatos gerais, estado atual, ações habituais, ou seja, coisas que se repetem sempre, ou horários determinados no futuro, coisas que são fixas, que também caem um pouco nessas ações habituais. Present Continuous. Situações no momento de fala, ação específica ocorrendo naquele momento que tá falando. Também pode ser usada. Isso aqui já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, evoluído. A gente vai ver isso depois, mas quem já conseguir decorando aí, pra planos futuros. Quando a gente já tem um plano futuro, a gente também pode usar o Present Continuous pra indicar esse plano futuro, né? Então, tá aqui os exemplos do lado. Foca nesses exemplos do lado aqui da tabelinha, ó. My sister, lá em cima. My sister lives in Washington. Por que que ficou no Present Simple Present? Porque ela é um fato. Ela não vai, ela não mora só agora. Ela mora pra sempre. Ela mora, essa é a cidade dela. O que que tá escrito aí? Minha irmã mora, lives in Washington. Na cidade de Washington, né? Por isso que ficou no Simple Present. O segundo exemplo. The sun rises. Rises é nascer. Pra sol, tá gente? The sun. E por que que colocou o S aqui? Porque o verbo sozinho é rise. Colocou o S porque é the sun. The sun, o sol, equivale a qual pessoa de pronome? It. Terceira pessoa. Então, terceira pessoa, o verbo sempre tem S. Tanto na forma positiva quanto negativa, certo? Então, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. Terceiro exemplo, ações habituais. I listen. Por que que não tem S aqui? Porque é a primeira pessoa. A primeira pessoa, you, they e we, não tem S. Conjugado, verbo sem S. I listen to the radio in the mornings. O que que indica isso aqui? É um fato. Um hábito, quer dizer. Ele escuta aos rádios pela manhã todos os dias. Por isso, e olha que ele nem colocou todos os dias aqui. Como que a gente entende que é todos os dias? Porque o verbo tá no simple present. I listen to the radio in the mornings. É um hábito dele escutar o rádio pelas manhãs. E horários determinados no futuro também. Pode ser um uso que cai meio que nos outros dois. My flight, né? Que é meu voo. Por que que é a terceira pessoa? Ou então, o verbo tem S. Leaves. Que que é leaves? Deixar. Decoa. Né? At 10. Às 10 horas. Agora vamos pro present continuous. Os exemplos. Os exemplos são a melhor maneira de aprender os verbos, gente. E os usos de cada modo verbal. Andrew is watching TV. O Andrew tá assistindo TV no momento que se fala. Não pode ser simple present. Porque ele não fica pra sempre vendo TV. Certo? Então, ele está assistindo TV no momento que tá falando. Tanto que ele colocou aqui, entre aspas, right now. Pra indicar que é no momento de fala. Agora. Esse segundo exemplo do present continuous aqui é muito legal. Porque olha o primeiro exemplo do simple present. E esse segundo exemplo do present continuous. My sister is living in Washington. O que que essa frase indica? Isso aqui tem cara de Enem. Esse comparativo aqui das duas. A minha irmã está morando em Washington. Significa que ela não mora lá pra sempre. Vamos supor. Ela tá morando lá pra fazer um tratamento. Ano que vem ela volta. Entendeu? Por isso que is living. Tá morando por agora. Ela não mora lá pra sempre. Não é um hábito. Não é a residência dela lá. Certo? E aqui é indicativo de planos futuros. I'm traveling to Europe on Friday. Estou viajando pra Europa na sexta. Tá? Deixa eu ver. Aqui, gente. É só pra explicar isso que eu sempre falo. Decora. Primeira pessoa. I. Você. You. We. Nós. E eles. They. Não tem S. Você não coloca S. Nem no verbo. Nem na forma negativa que coloca o verbo do. Né? Não tem S. Quando a terceira pessoa, ele, ela ou it, coisas, tem S. Aí você só tem que saber. Você vai colocar no verbo, no infinitivo. Junto com o verbo aqui, ó. Cries. Walks. Né? Ou no verbo does. Né? Aquela questão do do e do does. Does not. Aqui só mais uns exemplinhos legais, ó. É bom que esses aqui tem tradução, ó. He's working for the BBC now. Ele está trabalhando pra BBC agora. Significa que durante esse momento, ele está trabalhando pra BBC. Pra essa companhia de questões de TV, né? Mas isso não é um fato. Ele não trabalha lá desde sempre. Ele não vai trabalhar lá pra sempre. Por isso que colocou present continuous. We are living in a rented flat. Tá falando que eles estão morando num apartamento alugado. Por que que colocou present continuous? Porque eles não vão morar lá pra sempre. Pelo menos eles não querem morar lá pra sempre. Se fosse, ah, meu objetivo, meu hábito, tô ótima. É aqui mesmo que eu quero morar. We live. A gente mora in a rented flat, num apartamento alugado. He's studying English. Nem precisa colocar o now aqui pra indicativo de agora. Porque se tá no verbo he is studying, ele está estudando agora. No momento de fala. Present continuous. It's raining. Tá chovendo. Deixa eu ver. Aqui. Isso aqui vocês podem ler depois. Não é importante pra gente agora, não. Ah, isso aqui era os exercícios e as questões de vocabulário. Também não é o foco. A gente estuda esses vocabulários aqui, ó. Muito comuns. Viu? Tá aqui por linha já. O que que é? Tem o gabarito dessa... Tem essa aula gravada, inclusive. A aula específica essa aqui tem lá no... No canal lá do Cepop. Tá. Vamos pra outra aula agora. Essa foi a aula de revisão de Simple Present. Vamos pra outra. Peraí. Gente, qualquer coisa vocês ativam o microfone e falam aí se tiver algum problema. Porque eu não tô... Eu não consigo ver quando eu compartilhar a tela mais, tá? Vamos agora pra Simple Future e Future Continuous. Que é basicamente essa aula, só que num tempo futuro. Não vai falar mais agora de presente, né? Situações presentes. Aqui. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais chata. Mas também não é difícil de usar. E o importante é você saber diferenciar o que é um futuro, o contínuo e o presente. Tá? Não vamos bitolar muito se uso o will ou o going to. Mas vamos revisar aqui com calma. Quanto que eu uso expressões do futuro com o going to? Porque as duas formas da gente indicar futuro é going to e will. Certo? Com o going to, quais são os usos? Olha aqui. Para expressar intenção futura baseada em decisão tomada no passado. O que que é essa bagunça? Você vai... A gente vai chegar nos exemplos. Mas vamos ler aqui primeiro. Para predizer um evento que provavelmente acontecerá no futuro. E para predizer um evento que provavelmente ocorrerá no futuro baseado em condições do presente. Vamos pro exemplo. Principalmente pra esse último aqui. Para predizer um evento que provavelmente acontecerá baseado em condições do presente. Olha esse aqui. I don't feel well. O que que significa? É o terceiro exemplo dessa primeira linha. Aqui, ó. I don't feel well. Eu não me sinto bem. I'm going to faint. Por que que usou going to? Porque ela tá achando que vai desmaiar. Considerando que ela tá passando mal agora. Tanto que ela fala aqui primeiro. Não me sinto bem. Vou desmaiar. I'm going to faint. Por isso que usou o going to. Mas, enfim. Não, não, não. Só eu explicando. Mas não precisa bitolar nisso aqui. Que isso aqui não vai ser cobrado no Enem. A diferença de going to e will. Só saber que é futuro. Já ajuda muito. É. É going to também. Pra dizer eventos que provavelmente acontecerá no futuro. Olha o segundo exemplo. Você vai passar no teste. You are going to pass the test. Don't worry. Não se preocupe. Simples. Provavelmente acontecerá isso no futuro. A pessoa acredita que ela provavelmente tá incentivando a outra. Porque acredita que ela vai passar. É. Susto. E esse primeiro exemplo aqui. Jim is going to bring. Vai trazer a sua irmã essa noite. Pra algum lugar. Pra uma festa. Sei lá. Pra um jantar. É isso. Outros usos do future com will. Ao tomar decisão no momento de fala. Quando você tá falando. E você toma uma decisão que vai ser feita pro futuro. Você usa o will. O mais certo é usar o will. E não going to. Porque você tomou uma decisão pro futuro. Mas você decidiu ela agora. Olha o primeiro exemplo. I. Esse all. É a contração do I will. Né. Então. I will call you after lunch. Eu vou te ligar depois do almoço. Eu decidi isso agora. Tô almoçando. E falo pra você no telefone. Vou te ligar depois do almoço. Por que que usou o will e não going to? Porque eu decidi agora. Que eu vou te ligar depois do almoço. Não posso falar agora. Eu te ligo depois do almoço. Decidi agora. Então eu uso will. Indicação de futuro. Para predizer evento que provavelmente acontecerá no futuro. Aqui que tá o link. Olha só. Pode usar tanto going to quanto will. Tá vendo? Então vocês não ficam tão errados nos dois. Olha aqui. Mesmo exemplo inclusive. Olha lá. Você falar. You are going to pass the test. Don't worry. And you will pass the test. Don't worry. Os dois são certos. Viram? E é o mesmo uso. Né? Algo que provavelmente vai acontecer no futuro. E pra indicar disponibilidade ou intenção de fazer algo. Olha o terceiro exemplo. If I don't feel better soon. Se eu não melhorar logo. I will go to the doctor. Eu vou ao médium. Ao médium. Ao médium é ótimo. Ao médico. Indica intenção de fazer algo. Por que que ele vai ao médico? Ele tá falando que ele vai no médico. Só se ele não melhorar logo. If I don't feel better soon. Certo? E o Future Continuous. Que é a grande diferença dessa aula. Saber quanto que é Future. E Simple Future. E quanto que é Future Continuous. O Future Continuous tem dois usos. Ações futuras que já estão decididas. Que já tá definido. Mas que vai acontecer no futuro. Ou uma ação que estará ocorrendo em um tempo definido no futuro. Exemplo. Vamos supor que você tem um filho. Igual o exemplo aqui. E o seu filho tem... Todas as quartas-feiras ele tem aula de piano. E você sabe disso. Mas você tá hoje, no dia de terça-feira, conversando com um amigo seu. Ah, eu não vou poder ir amanhã. Porque... Não vou poder almoçar com você amanhã. Porque... At noon, tomorrow. Então... Noon, né? Meio dia. At noon, tomorrow. Ao meio dia de amanhã. I'll be taking. Eu vou estar levando. Porque já é um fato. Já é algo de uma rotina... Uma rotina sua. Amanhã você vai levar seus filhos pra aula de piano. I'll be taking the children. Vou levar as crianças para suas aulas de piano. To their piano lessons. Lesson é aula. Em inglês. Pode ser aula ou... O que ele fala? Fugiu não. Daqui a pouco eu lembro. Então é isso. Você tá conversando hoje, mas sobre algo que já é definido. Já é um fato no futuro. Entendeu? Algo que você costuma fazer no futuro. E ações futuras já decididas? Aqui. I'll be wearing my black... My black evening... O que que eu tô escrito aqui? My black evening dress to the dinner. Então eu vou... Quando... Vamos supor. Você tem um jantar hoje à noite. E você já decidiu sua roupa. Aí você fala pra fulana que tá... A gente sempre pergunta, né? Ah, amiga. Que roupa você vai? Eu vou estar usando... I'll be wearing my black evening dress. O meu vestido preto pra noite. Para esse jantar. Aqui é basicamente o resumo do que eu falei. Eu trago esses iguais, porque cada apostila que eu uso pra fazer as aulas pra vocês, cada um tem... Tem... Exemplo diferente. Tá, acho legal. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, quer a questão. Porque é tudo questão de vocabulário. Gente, assiste as aulas, viu? As que estão salvas. Quem quiser. Quem tá confuso de mix aqui. Ó, aqui tem até os exercícios. Por que que é o Will Going To? É isso. Vamos pra próxima. O objetivo hoje é só revisar mesmo, viu? Pra quem nunca viu isso antes, quem tá entrando agora, não ficar tão perdido. Essa aula vai ficar salva também. A aula de revisão de hoje. A aula 3 foi de interpretação de texto. Vamos. Era essa aula aqui que eu tava tentando lembrar. O que que era? Fugindo um pouquinho, não vamos falar de verbo. A aula de interpretação de texto e vocabulário. Essa aqui não vou ler, gente. O texto, porque ele é enorme. A aula tá gravada também. Assiste as aulas. Eu vou ler o resumo da obra, tá? Vamos aqui, ó. Essa aula, eu acho que de todas, pelo menos pra quem já tem uma noção de inglês, essa é a mais importante de todas as aulas que eu já dei de inglês. Por quê? Porque ela ensina o que que você tem que fazer pra você, no mínimo, entender as questões do Enem. Como assim? Questão de Enem, como eu já falei, é a interpretação de texto. São só cinco questões. E, gente, cinco questões que vai te garantir naquela prova do capeta que é de linguagens. Então, assim... Já tira cinco questões que, teoricamente, você poderia errar em linguagens, que já são difíceis. Então, se você garantir inglês ou espanhol, já aumenta muito a sua nota. E a gente já sabe que a nota de linguagens é baixa. Então, seja lá qual seja o seu objetivo, o seu curso, gente, testa fazer questão e testa principalmente interpretação. Que eu acho que esse é o diferencial do Enem. Tem muitos outros vestibulares que são muito mais decoreba, que cobra conhecimento, né? Às vezes até inútil, mas o Enem é interpretação de texto. Por isso que eu falo, você não precisa saber falar inglês, você não precisa saber escutar inglês. Você tem que saber interpretar e ler. E entender o que ele tá te pedindo. Certo? E por isso que ver filme em inglês é bom. Porque você vai... Ajuda, com certeza, a questão do ouvido, apesar de não ajudar na prova do Enem. Mas ajuda você a ter noção de fala, sabe? Principalmente fala coloquial. Porque o Enem gosta muito de charge. E a maioria das charges usa muita abreviação, muita gíria em inglês. Então é bom, tipo assim, no momento que vocês têm de descanso. Porque não adianta também ficar apilhado, você vai estudando. Tenta ver um filme com a legenda em português mesmo. Se puder ler em inglês, então melhor ainda. Mas vê em inglês com a legenda em português. Que ajuda bastante, tá? Então vamos pra aula. Duas técnicas que vocês não precisam saber o nome. Só precisam saber usar. Skimming e scanning. Vamos ler aqui, ó. A estratégia de skimming também é chamada de leitura rápida. Nos permite compreender, de modo geral, o conteúdo e a organização do texto. Sem nos preocuparmos com a leitura de cada palavra. Pois o nosso objetivo é apenas captar as informações gerais de um texto. Pausa. Vocês já viram aquela questão? Às vezes nem de inglês, não se for de matemática. Aqui ele coloca uma bíblia desse tamanho assim pra você ler. E no fim ele pergunta assim, ah, que dia? Quanto que é dois mais dois? Nada a ver com texto. Nada. Você não precisava ter gastado aquele tempo lendo aquele texto desse tamanho pra responder a questão. Por isso que estratégia, inclusive, pra qualquer questão do Enem, não só pra inglês. Lê a pergunta primeiro. Lê a pergunta primeiro. Porque às vezes a pergunta não tem nada a ver com o texto. Ou às vezes tem uma informação no texto lá que é só você bater o olho que você já consegue resolver a questão. Não precisa ler o textão. Entendeu? Então não lê o texto. A primeira coisa que você faz ao deparar com a questão é ler a pergunta. Lê a pergunta pra ver se você realmente precisa ler o texto. E na maioria das vezes não precisa. Por isso que essa técnica é tão importante, da leitura rápida. Porque se você viu lá, perguntou um trem que realmente você precisa achar no texto, essa leitura rápida que te ajuda. Porque às vezes se você bater o olho, achar lá o número que ele tá pedindo, uma informação que ele tá procurando, você já pega lá aquela informação direta e já resolve a questão, se for de matemática ou de química. Entendeu? E de inglês ou português é a mesma coisa. Às vezes ele pede só um fato, um número, uma palavra, sabe? E você... Vamos... Pega esse exemplo aqui do lado. Olha esse texto. Isso aqui é um pedaço do texto. Olha o texto, o tamanho que é. É isso e isso. Imagina você ter que ler tudo isso pra responder duas questões. Misericórdia. Tanto que... Olha a primeira pergunta aqui. Quais são os sete métodos para avaliar uma dor de acordo com o texto? Isso aqui é um vestibular comum. Mas ele usa essa mesma técnica que existe no Enem. Olha aqui. Vê se você precisa ler esse texto inteiro, desse tamanho, pra responder essa primeira pergunta. Já tá aqui, ó. Em tópicos. Quais são as sete maneiras de... Como é? De aliviar a dor. Tá aqui uma por uma. Reach for the perfume. Então é... Ao pé da letra, né? Procure perfumes bons, doces bons. Respira coisa boa. Xingue como um marinheiro. E aí vai, né? Cada um desses aqui, ó. Escute música. Cruze os braços. Você nem precisou ler o texto pra responder a primeira pergunta. Agora, a segunda vai precisar da segunda técnica de leitura, que é o scanning. Que é a leitura detalhada. Que é verdadeiramente você lê o que aquele texto tá falando. Utilizada... Já a estratégia de scanning ou leitura detalhada é utilizada quando precisamos encontrar uma informação específica em um texto. Assim como o skimming, não lemos o texto palavra por palavra. Ou seja, você não vai ter que ler devagarzinho. Você pode ir passando o olho mais rápido, só que você tem que realmente ler aquele texto. Ou assim, confuso, mas logo vai fazer sentido. Não lemos o texto palavra por palavra, pois selecionamos apenas a informação de que precisamos. Esse exercício aqui é muito bom, viu, gente? Eu peguei... Acho que ele é da Unesp. Mas não deixa o nome da faculdade assustar, não, viu? Aqui, ó. Tem até o gabarito aqui do lado, ó. Quais são os sete metros para aliviar a dor? Sentir o perfume doce de rosas? Falar palavrões? Olhar pra uma figura bela como uma imagem? Cruzar os braços? Ouvir música? Viu? Você não precisou ler do texto para responder essa pergunta. Agora, a pergunta dois precisa. Entendeu? Aqui são os vocabulários desse texto. E aqui o outro conhecimento que precisa ter. Qual que é a diferença de conhecimento prévio e predição? Que é outra coisa que a gente usa sempre indiretamente nas questões e às vezes nunca pararam pra pensar. Ó, conhecimento prévio diz respeito à utilização de todo e qualquer conhecimento e experiências anteriores que o leitor tenha internalizado ou vivido e que possa utilizar esses conhecimentos no momento da compreensão do texto. Esse conhecimento pode ser usado, por exemplo, para antecipar informações no texto que será lido, ou seja, antes mesmo de ler o texto completo, inferir o que poderá ser dito ou a que se refere o material escrito somente com a leitura do título. Por exemplo, olha aqui. Quando se é perguntado, is it cold outside? Podemos inferir implicitamente que o informante não apenas quer saber se está frio ou não, mas também que ele pretende sair. E, portanto, que se estiver frio, ele vai ter que buscar um casaco pra ele não passar frio. Por isso que ele está perguntando se está frio. Entendeu? É bem sutil, mas isso ajuda muito. Você já... Seu cérebro... Olha que incrível. Você já está pensando na frente do exercício do que ele vai pedir. Entendeu? E esse conhecimento prévio é o que você, então, o que você já tem de bagagem de situações, né? Então, por exemplo... Ah... É... Vamos supor que você vai comer num restaurante e aí você pergunta... Nossa, será que é caro? Por que você está perguntando isso? Porque talvez você não vai ter dinheiro pra pagar. Isso é conhecimento prévio. Entendeu? Você atribuindo situações antes de saber realmente o que vai estar acontecendo. Agora vamos aqui embaixo, ó. Já a predição é uma previsão do possível conteúdo do texto. Ela é feita através do conhecimento prévio já visto antes e também do layout e dicas topográficas que serão vistas... Tipográficas, perdão. Que serão vistos adiante. Ou seja, a predição é o processo de tentar relacionar uma pequena parte como título, imagem de um texto com tudo. Exemplo, olha aqui. Olha essa página de site aqui, ó. Mostra a foto de um passarinho, né? O nome da espécie dele ali em cima. E o que a gente entende quando a gente só olha essa imagem? Isso aqui é uma página de um site, porque olha ali o trem lá em cima, aquele URL e tal. Quando a gente lê... Se a gente pegasse essa página isolada, ou sem essas informações, se não tivesse essa figura, não tivesse nem o nome do pássaro, o nome correto aí do pássaro. Só tivesse esse título, Great Kiss Katie. Eu nunca ia saber o que ia estar falando nesse texto, que era o do passarinho, né? Olha aqui, ó. O leitor certamente não saberia sobre o conteúdo da reportagem. Mesmo se lesse o texto todo, sem a imagem, ainda seria difícil saber exatamente o que se expressa. É por isso que ao olhar a imagem que acompanha o texto, fica muito mais fácil saber que o autor está falando do pássaro, certo? Vê se um pássaro, logo supõe que Great Kiss Katie é uma espécie do pássaro. E no decorrer da leitura, comprova-se que realmente o texto fala de um pássaro. Então é isso. Isso aqui vocês não precisam saber, igual eu falei. Não precisa saber esse nome, não precisa se preocupar com isso, é só vocês saberem utilizar. Principalmente as técnicas de leitura, né? Não é para ler o texto, quando você chegar na questão, vai direto para a pergunta. Se precisar ler o texto, você volta. Porque tem muita questão que não precisa. Imagina você perder, gente, 30 segundos no Enem faz toda a diferença. Porque de 30 em 30 segundos dá minutos, que dá horas, que dá sua vantagem em relação aos outros candidatos. E o tempo para você fazer uma boa prova, né? Aqui são os vocabulários desse texto. Formação de palavras. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é bom, gente, para a gente... Não vou focar em cada uma. O que é importante saber da formação de palavras? Prefixo e sufixo. Porque sabendo prefixo e sufixo, você sabe, entendendo na língua inglesa, eu digo, existem alguns prefixos e sufixos que só são usados em algumas... Alguns tipos de classe de palavras. Então, vamos supor que você está lendo o texto lá, você nunca viu aquela palavra na sua vida. Mas ela termina com En. É En. Você conhece, por exemplo, Black. Black é preto, né? Cor preta. E aí ela termina com En. É En. Quando você já bota na cabeça, opa, é En. En é verbo. Toda vez que tiver um substantivo... Primeiro que você conheça, por exemplo, Black. Black é preto, é uma cor, é substantivo. Solid. Sólido, é embaixo. Isso é o substantivo. E sempre que tiver no final dele En ou Easy, né? Eyes, que em inglês é Eyes, a pronúncia. Ou I-F-Y, que é I-F-I. Isso é um verbo. E aí isso vai te ajudar a interpretar o que está falando naquele texto. Por exemplo, Freshen. Fresh é fresco. Com En é refrescar. Vira um verbo. Entendeu? Simpli, aqui ainda tirou um pedaço. Simpli, né? Simples. I-F-Y, fica Simplify. O que é isso? Simplificar. Central. Central. Colocou Easy, Centralize. Centralizar. Black. Black é preto. Colocou A-N, Blacken. Ao pé da letra, empretar. Escurecer. Certo? Solid. I-F-Y. Então é sólido, solidificar. Modern. Moderno. Um adjetivo, inclusive. Colocou o wise, você já pensa. Verbo. Modernizar. E aí vai. Então se terminou com En. If I. Ou eyes, que é o I-Z-E. Verbo. Toda vez que termina com word, que é esse final aqui. Ou esse L-Y. Adverbo. Então, logical. Logical é lógico. Colocou o I, logically. Então é logicamente. Um adverbo. Comparable. Comparável. Isso aqui geralmente é quando você pega um adjetivo e coloca esse L-Y, né? Então fica comparavelmente. Year. Year. Ano. Ou anual. Colocou o L-Y anualmente. E a mesma coisa annually. Tá? Substantivo, gente. Aí são esses finais aqui. Todos esses aqui. Ist. Ion. Mente. It. Isme. Ness. Todos esses aqui são indicativos e substantivos. É só isso. Então, o objetivo de você saber isso aqui é pra te facilitar quando você não conhecer a palavra. Então, por exemplo. Vou começar de baixo pra cima. Dessa segunda tabela aqui embaixo. Friend. Friend é amigo. Colocou o ship, virou um substantivo. Amizade. Certo? Child. Child é criança. Colocou o hood, virou um substantivo. O que que seria? Infância. Free. Free é livre. Colocou o dom. Liberdade. Freedom. Happy. Happy é feliz. Colocou o ness. Happiness. Felicidade. Modern. É moderno. Colocou o ism. Modernism. Modernismo. Moderno. Vou pular pra education, porque senão a gente não termina. Educate é educar. Colocou o iom. Education. Educação. Lá em cima. Prefer. Prefer. Verbo. Preferir. Colocou o ens. Preference. Preference. Preferência. E aí vai, gente. Tem um monte. Se você pelo menos saber no final, você vai saber o que aquela palavra é. Aqui, mesma coisa. Formação de adjetivo. Home é casa. Olha lá embaixo. Home é casa. Less. É que não tem. Less é um indicativo de negação. Então, que não tem casa. Homeless. Sem casa. Childless. Sem criança. Então, não tem filhos, né? Infertil. Wireless. Sem cabo. Conexão. Wireless. Isso geralmente aparece quando a gente vai conectar no Wi-Fi. Ou aparece, assim, um indicativo de rede. Rede wireless. Rede sem fio. Wi-Fi. Certo? Lá em cima. Divisible. Divis. Dividir. Ball. Virou um adjetivo. Divisible. Divisível. Do lado. Admirable. Admirável. Programmable. Nossa, isso é difícil de falar. Embaixo de admirável. Sagittário. Sagittarian. Sagittariano. Hope. Esperançoso. Ou, perdão. Hopeful, que é esperançoso. Hope é esperança. Colocou o full, virou adjetivo. Então, qual que é o adjetivo com a palavra esperança? Esperançoso. Health. Health é um substantivo saúde. Colocou o y, healthy. Saúde. Saudável. Certo? E aí vai. Tudo isso aqui é substantivo. Todos esses finais são substantivos. A aula é isso. Se vocês tiverem dúvidas disso aqui, essa aula também estava legal. Está lá no... Eu apresentando essa aula com calma e detalhes, fazendo os exercícios, está lá no canal do CEPOP, que vocês recebem as aulas. Pronto, gente. A última. Diferença de past perfect e present perfect. Porque a aula passada, eu já tinha dado quando os meninos já tinham entrado. Então, eu não vou fazer ela aqui, para não ficar longo também. Tá? Última aula de revisão. Present perfect. Present perfect é um pouco temido. Né? Vou até ler isso aqui, porque eu adorei essa postila que eu arrumei a aula. Bom, chegamos ao temido present perfect. Por que todo mundo sofre tanto com esse modo verbal, né? Porque ele é um dos poucos tempos verbais que não se pode traduzir literalmente para o português. Só isso. Só por isso que a gente não tem um comparativo e não consegue pensar ele igualmente. Não é difícil, mas as pessoas tendem a se confundir um pouco. Principalmente se ainda não dominam os tenses, né? Que são os modos verbais já estudados. Por isso, gente. Estudem as aulas antigas, tá? Se tiver dúvida, pode mandar mensagem. Tranquilo. Então, vamos lá. Present perfect. E essa que é a ironia do present perfect. Apesar dele ter presente no nome, ele é um verbo para indicar passado. Present perfect é a ação passada. O tempo mais próximo que lembraria ele em português é o pretérito mais que perfeito. Que também é um cu, né? De estudar o perdão. Mas, enfim, é verdade. Vamos aqui, ó. Usamos quando queremos nos referir a algo que aconteceu no passado e tem alguma importância ou influência no presente. O bom do present perfect, apesar dele ter essa picuinha de ter present, mas ele fala do passado, é que ele só tem esse uso. É algo que aconteceu no passado e tem influência no presente. Como assim? Olha a frase. I've lost my keys ou I lost my keys. Ao pé da letra, as duas significam. Eu perdi as minhas chaves. As duas significam isso. Mas qual que é a diferença de sentido, a sutileza do modo verbal? De I've, que é I have lost my keys, de I lost my keys. I have lost my keys significa que eu perdi, mas eu ainda estou procurando. Eu ainda tenho esperança de achar. Porque eu ainda preciso dessa chave. Isso ainda impacta o meu presente. Eu ainda preciso dessa chave, por exemplo, para abrir a casa, para entrar no carro. Mas quando eu falo I lost my keys, eu já perdi a esperança. Ou não importa mais que eu perdi essas chaves. Mas eu perdi e é isso aí. Vida que segue. Entendeu? Vamos aqui a exemplo. Esse exemplo é ótimo. Luiz Fernando Berissimo has written a lot of books. Luiz Fernando Berissimo, ao pé da letra, traduzido. Escreveu muitos livros. A de baixo. Machado de Assis wrote, escreveu muitos livros. As duas frases traduzidas por português significam a mesma coisa. Qual que é a diferença de sentido? Essa aqui é uma questão boa de Enem. Se eles tivessem colocado essas duas frases e perguntado, por exemplo, colocassem as alternativas. O que a gente implica dessas duas? Se o Luiz Fernando Berissimo foi escrito com o verbo no present perfect, que é o verbo have, e a forma do outro verbo. Um é acessório e o outro é o principal. Um fica o have. Aqui é has, porque é a terceira pessoa, Luiz Fernando Berissimo. Me perdi, que eu ia falar. Qual que é a diferença de sentido dessas duas frases? O has written indica que o Luiz Fernando Berissimo está vivo. Porque é algo que aconteceu no passado. Ele escreveu muitos livros no passado, mas impacta no presente, porque ele está vivo. E por que Machado de Assis wrote, no passado simples, escreveu muitos livros? Porque Machado de Assis já morreu. Ele não vai escrever mais livros. Não tem como ele escrever mais livros, porque já morreu. Entendeu? Essa é a diferença de sentido. Simples. O past simple, né? Isso aqui ajuda, mas também não determina. O jeito correto de você saber se você está vendo present perfect ou past simple é a forma verbal. Forma verbal não tem erro. Mas eles também indicam essas aqui, né? Que existem algumas palavras que nos ajudam a identificar. Como o past simple já é uma ação realizada no passado, que está acabada, que não tem mais influência no presente, nem no futuro. A gente usa advérbios que são mais específicos, porque já aconteceu e não vai mudar. Então, por exemplo, yesterday, que é ontem. Last night, ontem à noite. Em 2012, que é pontual, é um fato naquele ano. Ou last summer, que é verão passado. Você tem uma data certa. Agora, o present perfect, como é algo que ainda vai influenciar no presente, ou influencia no presente, a gente usa advérbios que são mais, vamos dizer assim, inespecíficos, né? Então, por exemplo, nunca ou sempre. Você não especifica data quando você coloca assim. Already, que significa já. Sim, isso é desde que ou desde quando. Aqui ele coloca mais uns exemplos, ó. Nas duas, two hours ago, duas horas atrás. Ou esses aqui, no present, esse aqui é o past simple. No present perfect, recently, recentemente. Recentemente, pode ser ontem, pode ser dois meses atrás. A gente nunca sabe, certo? E como que se forma o present perfect? Qual que é a estruturinha do present perfect? O past simple é só o verbo no passado. Tem que pegar a tabelinha do verbo e saber que ele tá no passado, né? Quando é regular e quando é irregular. Agora, quando é present perfect, a gente vai colocar a pessoa. I, you, he, she, it, we, they. O verbo have, lembrando que agora o verbo have tem que estar conjugado de acordo com a pessoa. Se for I, you, we ou they, vai ficar have. Se for he, she ou we, terceira pessoa, has. Olha aí embaixo, ó. E o verbo no passado, no participio passado. E como que a gente fala pra present perfect na forma negativa? É só colocar o have ou has, o not, e depois o verbo no participio passado na frente. E pra perguntar, manda o have pra início, pronome e verbo no participio. Vamos ver os exemplos. Deixa eu achar os exemplos aqui. Aqui. Olha lá, nas setinhas. Solar energy has helped change many people's lives. O que que tá falando aqui? Energia solar ajudou mudar a vida de muitas pessoas. Solar energy has. Por que que é has? Porque solar energy equivale a it. A pessoa it. Então tem que ficar no has e não have. Como que é o participio passado do verbo help? Helped, né? Porque ele é um verbo regular. Então, has helped, presente perfeito, a forma. Present perfect. Change. O change não tá incluído nesses aí. Então, ajudou mudar a vida de muitas pessoas. Bora pro próximo. Jane hasn't found a solution to her problem. Jane não achou hasn't. Isso aqui é conjugação pra quê? Esse hasn't. Has not. Né? Quando tem esse apóstrofe. Has not. Por que que é has? Jane. Jane é ela. Terceira pessoa. She, né? Então, Jane has not found. Found é a forma do participio passado do verbo find. Que é achar. Então, found a solution to her problem. Uma solução pro seu problema. Terceiro exemplo. The beer companies have sponsored a nice carnival party. O que que tá falando aqui? As companhias de cerveja. Aí, detalhe. Poderia ser it, né? Não. Não pode. Por quê? The beer companies. Tá no plural. The beer companies. As companhias de cerveja. Equivale a they. Então, por isso que o verbo está no have. Não has. Então, have sponsored. Sponsor, gente. Tá aqui no vocabulário mais pra frente. É patrocinar. É o verbo patrocinar. Que é o verbo sponsor. Sem esse ed aí. É um verbo regular. Participio passado. Sponsored. Acrescenta o ed. A nice carnival party. Uma boa festa de carnaval no Brasil. Carnival. Carnaval em inglês é carnival. Tá? E o último exemplo. Brazil has developed a competitive car industry. O Brasil desenvolveu uma indústria de carros competitivos. Brasil equivale a it. O país Brasil, né? It. Então, o verbo tem que ficar no has. Não have. Develop. Develop é desenvolver. Como que seria? E é um verbo regular. Então, participio passado do verbo develop. Coloca o ed. Developed. A competitive car industry. Uma indústria, né? Que o adjetivo vem antes no inglês, né? Uma indústria de carros competitiva. Ah, agora vamos pro rolo, né? O past perfect. É o que a gente chama de passado do passado. É algo... E o uso dele também é muito fácil. Lembra? O jeito fácil de você dominar modo verbal é saber o uso. Se você decora o uso, saber como que é a fórmula, você sabe identificar qual que é o verbo. Então, passado do passado. Algo que aconteceu antes de eu ter feito algo. Parece estranho, né? Mas vamos ver o exemplo que fica fácil. Eu... Exemplo em português. Eu já tinha saído quando os meus amigos chegaram. O que que aconteceu primeiro aqui? Sair. Você ter saído foi o que aconteceu primeiro. Isso. Foi o que aconteceu primeiro. Antes dos seus amigos chegarem. Ou seja, as duas ações... Os seus amigos chegarem. Vamos supor que é na sua casa. E você sair da sua casa. As duas aconteceram no passado. Mas qual que é a ordem dos fatos? Você saiu e depois os seus amigos chegaram na sua casa. Entendeu? Os dois são ações passadas. Mas uma aconteceu antes da outra. Que é, no caso aqui do exemplo, é você ter saído. Como que seria isso em inglês? É basicamente a estrutura do present perfect. Que é o verbo have. E o outro verbo no passado. Só que não vai ficar mais no have. Vai ficar had. Que é a forma do passado do verbo have. Então, ó. I had already left. Esquece esse already. Não. Põe o already. Porque senão não vai fazer sentido. I had already left. Eu... Already aqui significa já. Eu já tinha saído. I had already left. Eu já tinha saído. Quando. When. My friends. Os meus amigos chegaram. Arrived. Chegaram. Certo? Então, had left. Tinha saído. Que é o past perfect que eu estou tentando ensinar. E arrived. Arrived. É o passado do verbo arrive. Que é chegar. Que é o simple past. É... O que mais? O que mais? O que mais? E quando que o past perfect, ele geralmente está usado? Gente, ele é principalmente usado quando você está contando uma história. Porque quando você conta uma história de algo que aconteceu no passado, é uma sucessão de fatos que aconteceram no passado. Então, você vai ter que usar o past perfect para conseguir contar essa história. Exemplo. É... Olha esse exemplo aqui que legal que ficou nas setinhas aqui embaixo. I went snowboarding last winter. Eu fui fazer snowboarding inverno passado. Isso é um fato. Aí, depois, ele pensa. I was feeling nervous when we reached the top. Eu estava sentindo nervoso, né? Quando chegamos. Reach é chegar. Alcançar. When we reach. Quando chegamos. Nós chegamos no topo. Deve ser o topo lá da montanha de gelo, lá. De neve. It started to snow heavily. Começou a nevar fortemente. Como que ele contaria esses três fatos que aconteceram no passado em ordem? Certinha. I went snowboarding last winter. Eu fui fazer snowboarding inverno passado. And I was feeling nervous. E eu estava me sentindo nervosa when we reached the top because... Por quê? Por que ele estava me sentindo nervoso? Because it had started to snow heavily. Ou seja, o que aconteceu primeiro? Começou a nevar muito e aí ele ficou nervoso. Entendeu? Então, a ação mais antiga aqui foi o fato de nevar muito. E por conta disso, por conta de nevar muito, que ele começou a ficar nervoso. Então, essa ação no passado dependeu para que essa ação de ficar nervoso acontecesse. Então, é exatamente esse aqui o exemplo. Eu fui fazer snowboarding inverno passado e eu estava nervoso quando chegamos no topo da montanha. Because, porque it had started... Tinha começado a nevar fortemente. Aqui está só o esqueminha do esqueleto de como que forma. Então, é o pronome. O verbo do passado, have. No passado fica had. O outro verbo no passado. Só que é o passado simples, arrived. E o complemento da frase. Aqui é só tabela comparativa. Aqui uns exemplinhos para a gente ver. Vamos lá. Present perfect. She... Para ver a diferença. She has never climbed a mountain. Ela nunca escalou uma montanha. Por que é present perfect? Porque o have está no presente. E está na terceira pessoa. Então, é have. Mas é presente. Has climbed. Então, o verbo have no presente com o passado. Present perfect. Olha o outro exemplo aqui embaixo. Tom had left hours before we got there. O Tom já havia saído horas antes de nós chegarmos lá. Had left. Já havia saído. Had. Had é no passado. É o passado do verbo have. Então, é past perfect. Esse modo verbal. E por que usou past perfect aqui? Past perfect aqui. Porque o Tom já tinha saído. É uma santa no passado. Mas que aconteceu antes de outra ação passada. Que foi qual? A gente chegar lá. Chegar lá, sei lá, na casa de fulano. Tá? Bom, gente. De resumo de revisão de modos é isso. Essa outra foi a aula de conditionals. Que foi a que eu dei semana passada retrasada. Não, retrasada. E... É isso. Viu? É... Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou mandar lá depois. Olhem o drive, olhem as aulas. Tá bem explicadinho nos vídeos. Acho que é isso. De revisão do que eu já dei, né? O Gabriel fez revisão pra vocês. Não sei se ele vai fazer semana que vem. Ou se foi semana passada. Gente, eu falo bem rápido. Às vezes eu me embanano. Se alguém tiver alguma dúvida. Se alguém tiver vergonha pra perguntar. Tem um grupinho de inglês. Ou me manda mensagem. Eu também dou as aulas de matemática. Quem não me viu ainda. Pode mandar de boa. Tá? Tranquilo? Vou parar de gravar a aula aqui, então. Peraí. Então, pra gravação... Isso.